E aí pessoal, continuando com o detonado do GTA Sandrias Bom, vou avisar que eu pulei uma missão que eu nem considero missão Era uma missão que você tinha que ir lá na mansão do CJ e ficar aqui É uma missão que se chama Tumulto O que acontece? Eu vou descer uma coisa na cidade e agora tá o caos em Los Santos Depois é que você fica um caos Tem gente olhando na rua armada, saltando, carro explodindo Ok Eu pulei por causa que eu tinha que fazer o seguinte Eu tinha que ir lá e depois era só levar o switch pra cá Tizão levando televisão, alguém que tá peidando aqui Essa missão aqui, pega bastante munição de M4, colete E de sniper também, se quiser Bom, ok, aqui eu vou ter que recrutar membros da gangue Se eu conseguisse achar um aqui Ah, tem ali um grupinho Sim, sim Pronto O que é que o autor entra aqui no caos de perfeição correndo? Aqui eu não vou dar uma cortadinha que é bem próximo Tá, e cuidado aqui que tá o caos em Los Santos Ó, tem coisa explodindo ali já Deixa eu dar uma cortada no vídeo que dá algum problema aqui Mas agora tá beleza Teve, teve aqui na exceção Unit O caminho é longo Pô Agora aí tem caos explodindo pra todo lado aqui Ok, eu vou pegar pra esse aqui e vai rolar a segunda guerra mundial Quer dizer, terceira Eu errei o caminho Eu sou noob Muito Pensa Ok, já é equipa M4 Agora eu vou ter que limpar esse lugar aqui Mas como o O Cesar também não é uma pessoa muito inteligente Pensa Cuidado Cuidado que isso pode partir de qualquer lugar Esse cara aqui nem me viu Não sei como Carrega Aqui tem mais tirando Já tô Usar o Sniper aqui Tem essa pichação aqui pra fazer Tem vídeo Acho que essa missão aqui não dá colete Então Peguei antes de fazer a missão Essa aqui é a penúltima missão do GTA Essa é Andress, óbvio